O coronavírus já infectou milhares de pessoas que desenvolveram sintomas da covid-19 em todo o mundo. Apesar disso, muitos são expostos ao vírus e não apresentam sintomas da doença ou ainda não são infectados. Como a ciência explica esse comportamento? O pesquisador da Unesp, Universidade Estadual Paulista, Eric Castelli, diz que isso pode ser explicado por uma combinação de fatores ambientais, tais como imunidade, saúde, aspecto nutricional e genética. Para ir mais fundo nesse assunto, 86 casais brasileiros discordantes foram analisados. São parceiros que quando um foi infectado e sintomático, o outro permaneceu assintomático e soro negativo, mesmo compartilhando o mesmo quarto durante a infecção por covid. Comparando esses dois grupos, nós encontramos algumas diferenças genéticas interessantes que estão relacionadas com o sistema imunológico. O pesquisador da Unesp explica que a resposta pode estar nas células de defesa do organismo. Essas diferenças estavam relacionadas principalmente com o funcionamento de umas células, são chamadas células, no inglês é natural killer, mas em português seriam as nossas células exterminadoras naturais. E essas células são extremamente importantes porque são as primeiras a tentar combater o vírus. Comparando os dois grupos, nós percebemos que os indivíduos que eram resistentes à infecção tinham versões do DNA que faziam com que essas células fossem mais ágeis para iniciar esse processo de detecção e eliminação do vírus. O estudo analisou uma variante do coronavírus que circulava no começo de 2020. Portanto, Castelli faz um alerta e afirma que a pesquisa não abrange o atual momento da pandemia com novas variantes em circulação. Então é importante deixar claro que essa situação de você ter entrado em contato com o vírus e não ter manifestado a doença, não ter se infectado, pode ter sido algo daquele momento, relacionado talvez com a sua genética, mas também relacionado com o seu estado nutricional, saúde, com qual variante você estava entrando em contato. A recomendação de sempre é manter o esquema vacinal completo, além de seguir com as medidas de prevenção, com o uso de máscara, de álcool e evitar aglomerações. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Sandra Fontela.